Mais um vídeo quente do canal do Pai de Família tá entrando no ar. E logo de cara eu peço a gentileza que você clica nesse joinha que tá aqui embaixo, você vai ajudar a aumentar o alcance do mesmo, e se possível, se inscreve no canal aí pra dar mais essa força. E o super democrático Walter Casagrande ataca novamente e revolta os internautas. Ele jogou tudo no ventilador e mais uma vez sobrou pro Neymar. Pois é, mais uma vez. Eu particularmente achei uma covardia, e você vai entender o motivo. Dessa vez, Casagrande passou muito dos limites. E quem passou dos limites também foi o Daniel Alves, só que na cara de pau. E já tem gente dizendo que ele quer voltar pro São Paulo Futebol Clube. Vai vendo. E no final, eu vou te mostrar uma verdade dita pelo ex-jogador Cafu, que certamente deve ter mexido com alguém da alta cúpula do São Paulo. E se me permite, eu vou fazer uma pergunta rápida. Quando você clicou nesse vídeo, qual foi o anúncio que apareceu pra você? Foi McDonald's? Casas Bahia? Magazine Luiza? Localiza? Decolar.com? Ou foi algum anúncio de político? Por gentileza, comenta aí que eu gostaria muito de saber. E falando em político, eu tento não falar de política aqui nesse canal, mas não adiantou. Ela chegou chegando com os dois pés na porta e se misturou com o futebol definitivamente. Já falei em alguns vídeos anteriores que pessoas envolvidas direta e indiretamente com o futebol estão falando de política, uns mais, outros menos, e uns com decência e outros que nem o Walter Casagrande. E o curioso é que é um cara que exalta tanto a palavra democracia, mas parece que desconhece o seu verdadeiro significado. O Casagrande é aquele tipo de pessoa que quando chega na época de eleição, ele extrai o que tem de pior pra fora e sai jogando na cara de todo mundo, meu, é incrível. No portal UOL, onde ele tem uma coluna, ele fez uma publicação recentemente com esse título. Por que criminosos do esporte como Bruno e Robinho votam em Bolsonaro? E logo no início do texto ele mandou uma dessa. Para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre o caráter do presidente Jair Bolsonaro, tem uma situação muito interessante para vocês analisarem. Por que esportistas envolvidos em atos criminosos, infrações, injúrias preconceituosas, declaram voto no perverso Bolsonaro? Meio a sua análise, vamos dizer assim, ele disse que o Bolsonaro usa e abusa da sua posição de presidente para ajudar pessoas investigadas ou condenadas por algum crime. E ele foi além. Disse que pessoas do meio do esporte que tem o nome sujo na praça também querem se aproveitar dessa situação ou até já está se beneficiando dessa onda de impunidade. E aí ele citou o caso Bruno, ex-goleiro do Flamengo, certamente você já sabe o que aconteceu. Citou o Robinho, que foi condenado lá na Itália. E citou o Neymar para não perder o costume. Casagrande, ele tem algo pessoal com o Neymar. No mínimo foi ignorado pelo jogador. E para ajudar o Neymar, é declarado Bolsonaro, que é o candidato oponente ao do casão. Aí pronto, né? O senhor democracia perde a linha. Eu tenho certeza que você está na dúvida de qual é o problema do Neymar, né? Que foi colocado em questão. Segundo Casagrande, o Neymar teria pedido ao Bolsonaro para perdoar dívidas com impostos. E agora, meu amigo, eu vou te explicar o porquê que eu acho isso uma covardia, tá? E se fosse o contrário, eu ia falar a mesma coisa. Como está acontecendo demais nessas eleições. Mas como é o Casagrande o sujeito dessa pauta, ele especificamente deveria ter feito o seguinte. Ter enfatizado as propostas do candidato dele. Não pegar casos isolados e tentar desqualificar quem vota no outro. E sabe o que é pior? É que esse cara influencia muita gente com esse tipo de argumento. E volto a dizer, o Casagrande parece que não sabe o verdadeiro significado da democracia. E se você pensa diferente dele, alguma coisa ele vai encontrar para te desqualificar. Eu acho isso tenebroso, baixo demais, tá? Mas é apenas a minha opinião e eu gostaria de saber da tua aqui no Espaço dos Comentários. E outro que mandou uma bola para fora do estádio, a popular bola fora, foi ele, Daniel Alves. Só que não foi na maldade não, tá? Esse aí é sem noção mesmo. É pura cara de pau. Ele deu uma entrevista para a Gazeta Esportiva e se declarou ao São Paulo. Pode acreditar. Dá uma olhada nisso. O amor ao São Paulo continua existindo. E não perco um jogo. Mas, infelizmente, não se pôde construir muito mais do que me foi permitido. Foi uma história muito linda para mim. Me sinto muito realizado. Consegui ganhar um título ainda. Ou seja, foi algo mágico. Só para deixar claro, esse foi apenas um trecho, tá? Foi aquele que levou muita gente a acreditar que ele está chavecando para um dia voltar a jogar no São Paulo. E acredite se quiser, o São Paulo ainda está pagando o Daniel Alves. Isso vai até 2027. O cara está recebendo e não está jogando, né? Mas, do jeito que as coisas funcionam no São Paulo, é capaz dos caras botarem ele para jogar, tá? Eu não duvido. E deixo claro que eu não quero que ele pise no São Paulo de novo. E você? Quer? Comenta aí. E só um complemento. O Daniel Alves foi um erro da diretoria anterior, tá? Que foi muito criticada por causa disso, enfim. Mas ele saiu, a diretoria também. Entrou outra diretoria, mas as reclamações continuam. O clube definitivamente parou no tempo, tá? E a torcida já não tem mais paciência. Ainda mais depois de outra final perdida. E o Cafu, em uma entrevista também para a Gazeta, falou sobre essas confusões que estão acontecendo no São Paulo. Essa confusão, briga entre torcedor e jogador, diretoria com jogador, jogador com diretoria. Isso tinha que acabar no futebol. Todos os clubes têm seus problemas, mas eles devem ser resolvidos dentro da instituição. Não deixar ir para fora. Parabéns pela coerência, hein, Cafu? E isso deve ter perturbado alguns ali da alta cúpula de São Paulo, hein? E para a gente fechar, eu vou deixar um recado para você que gosta de fazer uma apostinha. Vem comigo para a 1xbet, que é a casa de apostas esportivas, que é patrocinador desse canal. Lá sim, tem as mais altas cotações. E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Clica lá, conhece o site, você vai gostar demais, certo? E se cadastrando com o meu cupom 1XRENATO, você terá 100% de bônus do valor do seu primeiro depósito. Fechando o vídeo, corre lá e dá uma força aí, certo? E se cadastrando com o meu cupom 1XRENATO, você vai gostar de fazer uma coisa, certo?